Bom, eu acho que agora chegou a minha vez, afinal de contas eu também dei uma pequena, pequena, ínfima contribuição nessa história, na história da teledramaturgia, espero continuar dando essa contribuição por muito tempo, porque é uma coisa que me faz muito feliz, que me dá muito prazer. E já que é assim, já que eu disse que chegou a minha vez, eu quero muito que vocês me ajudem a cantar a música uma vez mais. Gostaria muito de poder ouvir a voz de vocês. Vamos lá? Mãozinha pra cima e tudo, hein? Voa, minha ave, voa sem parar, viaja pra longe, te encontrarei em algum lugar. Mãozinha pra cima e tudo, hein? Permaneço em ti, como sempre foi, mais perfeito e mais fiel. Mesmo sozinho sei que estás perto de mim, quando triste olho pro céu. Quando eu te vi, o sonho aconteceu, quando eu te vi, meu mundo amanheceu. Mas você partiu sem mim, e sei que estás em algum jardim, entre as flores. Anjo, meu tão amado, anjo, bem sei que estás. Eu dobrando o sono, hei de acordar, para os teus olhos ver uma vez. Quando eu te vi, o sonho aconteceu. Quando eu te vi, meu mundo amanheceu. Quando eu te vi, meu mundo amanheceu. Quando eu te vi, meu mundo amanheceu. Mas você partiu sem mim, e sei que estás em algum jardim, entre as flores. Quando eu te vi, meu mundo amanheceu. Quando eu te vi, meu mundo amanheceu. Se eu não me, meu mundo amanheceu. Mas você partiu sem mim, e sei que estás em algum jardim, O meu mundo amanheceu. Quando eu te vi, meu mundo amanheceu. Obrigado.